Antônio Luiz Carvalho de Saraiva tinha 20 anos e estava em sua residência acompanhado de algumas pessoas, inclusive de sua companheira, quando seu irmão chegou de moto e chamou pelo nome Antônio Luiz. Ao abrir o portão se deparou com dois rapazes que invadiram a sua residência. Um foi em direção a Raimundo e efetuou cinco disparos. Quatro dos disparos o atingiram, braço, peito, cabeça e costa. A polícia civil e polícia militar estiveram no local para lavrar o boletim de ocorrência. Legenda Adriana Zanotto